Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um conteúdo para vocês. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês a pedidos, tá? Eu abri a caixinha de perguntas ontem no meu Instagram, você ainda pode participar. E eu vou fazendo os vídeos na medida que as pessoas vão mandando as ideias que possam ser útil para mais pessoas. Galera, olha só, pensa comigo. O que nós temos que entender, tá? Quero falar com vocês sobre LinkedIn, conseguir emprego ou mais oportunidades de negócio utilizando a rede. Então hoje o papo vai ser sobre LinkedIn. Pensa comigo, tá? Toda rede tem um objetivo. Até a rede de pesca tem um objetivo. Sabe aquela rede que o Pedrão jogou lá no mar, lá quando viu Jesus? Também tem um objetivo. Toda rede tem um objetivo. Instagram tem um objetivo, YouTube tem um objetivo, Facebook tem um objetivo. Quando ela para de ter aquele objetivo, geralmente ela morre, né? Orkut morreu, MySpace morreu, Ning morreu, um monte morreu, tá? Então a rede tem um objetivo. Qual é o objetivo do LinkedIn? O objetivo do LinkedIn é gerar conexões profissionais. Então postar foto de comida não rola no LinkedIn. Postar foto sua, bonitão, não rola no LinkedIn. O que que rola no LinkedIn? Suas conquistas e evoluções. Anota o que eu estou te falando, tá? Conquistas e evoluções. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que o LinkedIn vai dar certo quando você conseguir utilizar evoluções graduais suas a cada semana. Cara, talvez você está desempregado, desmarrou, mas não tem como fazer nada. Vai no Google e digita ali curso grátis marketing. Vai ter um monte de cursinho básico de marketing grátis. A própria prova de certificação do Google é grátis. E tu acha que tu não passaria? Ah, mas eu não utilizo, decora um negócio, estudo, tem tempo? E aí tu acha que um peso de uma prova, de uma certificação do Google não vai te ajudar a conseguir um emprego? Tá falando sério? Só tu pensar nisso aí então. Tá? Então a gente tem que entender esse processo. Cara, legal, eu tenho que conseguir um emprego. E o Marrone falou que o LinkedIn é uma boa opção. Sendo assim, como é que eu uso essa rede pra me dar bem? Cara, como qualquer rede, eles estão focados na tua interação. Então tu precisa postar conteúdo todos os dias, todos os dias uma postagem. Tu pode criar o conteúdo ou compartilhar algo que tem na rede, tá muito similar ao Facebook. Então tu vai seguir lá a Exame, tá? Aí a revista Exame, ela publicou algo sobre, sei lá, o mercado de tecnologia. Tu vai lá e compartilha. Ah, daí a Infojobs, daí a Infomoney, daí o Primo Rico, daí o Tiago Brunet, sei lá. E aí tu vai lá e compartilha. E tu já tá mostrando pro mundo a tua visão. Tá, pô, legal, esse cara segue esse aqui, pô, legal, esse cara segue esse aqui, tá? Então tu vai compartilhando. Então o primeiro passo, utilizar a rede do jeito certo. Compartilhar conteúdo, criar o seu conteúdo, interagir com outros conteúdos e ficar de olho no mercado. Segundo passo, é você pesquisar todos os dias por vagas na tua região. E aí vem uma sacada que eu poderia cobrar, mas eu não vou. Não é simplesmente sobre vagas na tua área, é empresas que estão com vagas abertas. Vou dar um exemplo, eu moro aqui próximo da Arezzo. Cara, talvez a Arezzo não tenha uma vaga de gerente de commerce, talvez ela não tenha uma vaga de gerente de marketing, mas a Arezzo tá lá e eu posso entrar em contato com eles. E aí quando tiver uma vaga, muitas vagas são internas, eles podem lembrar de mim. Entenda isso, tá? A maioria das vagas, elas não são abertas na rede, elas são internas. Fica ligado com isso aí, tá? O que que a gente tem que pensar nisso aí, tá? O Marrone falou pra usar a rede, o Marrone falou pra olhar as vagas todos os dias. Show. As empresas que tu achar, que tu encontrar lá, que tiver a oportunidade, tu entra na empresa, terceira dica, tá? E segue todo mundo da empresa. Porque esse cara tem que pensar, pô, abriu uma vaga de marketing, pô, tem um gurisão lá de marketing que tá me seguindo lá, deixa eu dar uma olhada nele aqui. Aí quando vê, diz, olha só, ele mandou o currículo pra empresa, que coincidência. E aí a coisa acontece, tá? Então comece a entender esse jogo, comece a entender esse processo, tá? Vai dar certo sim quando você fizer o processo certo. Olha o que a gente falou, postar todos os dias, procurar a vaga todos os dias, interagir com as pessoas, opa, esse dedo aqui complicou, né? Interagir com as pessoas e empresas que estão com oportunidades abertas. Legal. Cara, vamos pra um quarto item aí, ajudar as pessoas que estão em busca. Então se tiver um parceiro, um amigo que tá procurando emprego, vai lá e compartilha o conteúdo do cara. Diz, gente, grande profissional da área de fotografia. Pô, tem uma empresa lá que compartilhou uma conquista, coloca lá e compartilha também. Pô, grande vitória dessa empresa, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque as pessoas vão te ver interagindo. Então nós falamos de quatro dicas, eu tenho mais duas dicas pra vocês, tá? A quinta é, gere depoimento voluntário pras pessoas que tu conhece. Pô, esse cara trabalhou comigo, vai lá e dá um depoimento pra ele. Pra quê? Pra que esse cara possa vir a querer gerar um depoimento pra você. Que isso vai ajudar muito na hora de conseguir emprego, tá? E a última dica matadora é você usar o LinkedIn Premium ali por 30 dias. Marron, ele não tem dinheiro, fica tranquilo, 30 dias que tu usar o Premium já resolve. Qual a sacada do Premium, tá? A primeira delas a gente consegue ver quem te seguiu, no caso, quem viu o teu perfil. Então geralmente, como a maioria do LinkedIn é utilizado por recrutadores, são pessoas que estão buscando candidatos. Então C, olha a sacada que eu poderia cobrar mais do que a sacada anterior. A sacada é o seguinte, se o Marroni, dono de uma farmácia, tá te procurando, ele entrou atrás de você, o Marroni tá buscando alguém pra trabalhar na farmácia. Imagina que, coincidentemente, você publique algo ligado ao mercado de farmácias. Tu acha que isso não ia me chamar a atenção? Imagina que, coincidentemente, tu vai lá e me segue. Eu fui lá, olhei o teu perfil e disse, pô, legal essa pessoa pra atendimento na minha farmácia, seria bacana. Mas eu simplesmente sigo a minha vida. E aí amanhã, quando eu entro de novo, tá lá você e me adicionou. Compartilhou um poste meu. Caraca, esse cara tá dedicado. Ah, mas ele vai ver que tu fez por intenção. Sim, tu fez por intenção. Por intenção é claro, é conseguir um emprego. Tá? Então comece a entender esse jogo, cara. Se tu publicar todos os dias. Se tu interagir. Se tu mandar depoimento pra galera. Se tu buscar a vaga todos os dias. Se tu seguir a galera todos os dias. Se tu usar o premium e usar isso como inteligência. Tá? Para aí. 100 pessoas viram o meu perfil ontem. Deixa eu ver que empresas que são essas pessoas. Eu tenho um cadastro lá já. E se eu mandar um currículo pra lá? Pô, e se eu ligar pra essa empresa? E se eu chamar esse cara? Oi, fulano, tudo bom? Eu só tô procurando emprego na área. Vi que a empresa de vocês tem bastante oportunidade. Tem como eu mandar um currículo? Cara, na boa, sem grandes coisas. E detalhe, gente. Aí é o cereja do bolo pra fechar esse vídeo. O maior diferencial do LinkedIn é que poucas pessoas utilizam. Então, poucas pessoas sabem utilizar. Então, você não tá concorrendo com a Carol Conká lá no Instagram. Você não tá concorrendo com o Felipe Neto no YouTube. Você tá concorrendo com ninguém. Tá concorrendo comigo, talvez. Por quê? Porque quase ninguém usa. Então, se você usar o LinkedIn diariamente, cara, em um mês, tu tá grandão. Eu tenho um perfil top, que eles chamam o LinkedIn. Mas tu acha que eu faço alguma coisa de grande? Cara, me espia lá. Rodrigo Marrone acha no LinkedIn lá. Não faço grandes coisas, mas eu faço as coisas. Então, o LinkedIn não sabe fazer grandes coisas. É sobre fazer as coisas, tá? Então, essa aqui é a melhor dica que eu poderia dar pra você que tá procurando emprego. E acredita que esse momento é o momento, é o mês pra você mudar essa jornada aí. Conseguir entrar numa empresa bacana ou até mesmo vender seu serviço, né? Eu falei no início do vídeo que era sobre vender serviço. É a mesma coisa. Tem muita empresa que tá procurando um profissional pra prestar um serviço pra ela. Não quer só contratar o cara pra trabalhar. Não, tá buscando um profissional pra trabalhar com ela. Pode ser uma sacada pra você, tá bom? Grande abraço, então. Se achou interessante, comenta aí, por favor. Se inscreve no YouTube, curte o vídeo. Se quiser falar comigo, vai lá pro Instagram, tá? Arroba Rodrigo Marrone Underline, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!